E quem está com tudo e está prosa é o presidente da Câmara, Marquinho Amaral. Opa, 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 Charles Milk. Tem coisa errada aí. O correto é está com tudo e não está prosa. E você disse que o Marquinho está com tudo e está prosa. Corrige aí, vai. Pois é isso mesmo. Ele está com tudo e está prosa. Sempre fala o que tem que ser dito. Hum, tá bom. Agora entendi. E o que tem a ver? Você vai entender. Veja a reportagem de Lady Severina. Fala, Lady! Ok, Charles Milk. Estou aqui no local dos fatos ao lado do presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Marquinho Amaral. Que ficou horrorizado em recente visita ao cemitério municipal. E fiquei mesmo. O local parece um chiqueiro. É matoato pra tudo que é lado. É revoltante. O prefeito tem que tomar uma atitude urgente. E o que o senhor faria se fosse prefeito? Olha, Lady. Se eu fosse prefeito, eu mandava pra rua responsáveis pela vergonha que está o cemitério. Há anos que é a mesma coisa. Entra prefeito, sai prefeito e a coisa continua igualzinha. Segundo informações, a empresa contratada no governo anterior para o serviço de manutenção do cemitério recebe cerca de 800 mil reais por mês para fazer o serviço. Opa! 800 mil reais por mês! Santa alma bendita! Eu faria o serviço pela metade do preço. Mas como o dinheiro é público, né? Aí já viu! Música Música Música